Tem que ser negro de Itabuão, né? DVT 34.6 E o sapé em vez de dar uma aliviada nos pés Otacílio Costa 49.3.2.7.5.11.15 Ei, ai, pista simples, né? Ai, 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 pista simples é uma merda E a moniçoca cola no bumbum Moniçoca colada Outro folgado pra cara aí Outro 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 Amém. Amém.